E aí rapaziada, beleza? Hoje é mais um dia, quarta-feira Nós tá aqui, ó Colocamos o diferencial no lugar já Agora montamos os cubos também Não, só desse lado aqui ainda Tamo aí, daqui a pouco tá pronto Só engatar os tirantes Tá tudo certo ali, ó Soldar eles E é isso, daqui a pouco tá pronto, beleza? Rapaziada, terminamos o diferencial Agora amanhã é só vim aí Fazer os restinhos das coisas Mas tá tudo pronto aí, ó Colocamos as panelas já Cubo, panela, rolamento, coisa Retentor novo Graxa, tudo novinho Tamo aí, apertamos tudo já Agora é só vim amanhã aí Colocar a roda e fazer mais os negocinhos Tem que soldar aqui os tirantes Do outro lado também, que a gente não fez E é isso aí, o diferencialzão tá aí, ó Agora amanhã é só vim aí Emendar os tirantes Colocar as rodas aí É isso aí, eu acho Então tá, beleza? Aí, rapaziada, o diferencial tá pronto Agora o pai colocou isso aqui, ó Pra regular ali o eixo, pra ficar retinho Tá soldando os tirantes aí, ó Meu Deus, rapaziada Tá fácil, tá aí, meu Deus Fica mais Aí tá ficando pronto, graças a Deus Falta emendar os tirantes e fazer mais os negocinhos Beleza? Aí, rapaziada, tá pronto, ó Falta apertar os pães aqui E testar o bicho Beleza? Tá indo o diferencial aí, ó Já soldamos as... Caralho, esqueci É, me damos os tirantes Ali nós tivemos que fazer Não é uma gambiarra, mas Não tá original, né? Mas tá isso aí, ó Isso aqui também foi emendado Tá aí o bicho Agora é só testar Beleza Aí, rapaziada, ó Foi posto as... As... Panela de freio do Scania 124 E os patinhos Os patinhos é onde vai o suporte da... Da... Da one de freio Aí, agora a gente vai ver se Freia, não freia esse treco, hein Que era ruim de freminha, nossa É isso aí, daqui a pouco Nós vai testar 200 por hora 1500 giro Fala, rapaziada Tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui, galera É... Vocês viram aí, últimos vídeos Que o... Que o Paulo acabou conseguindo Um diferencial pra colocar na 112 E... Tá aparecendo aqui na tela Que lá vocês ficam por dentro de tudo Que vocês estavam fazendo Bom, galera, é o seguinte A gente acabou de tirar a 112 Do pântano do jacaré Agora é de noite, rapaziada Eles deixaram pronto agora de tarde Aí o Paulo foi em casa Me pegou e falou Vamos lá buscar a 112 Que eu não tenho como trazer sozinho Aí, rapaziada O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar fazer um teste rápido Pra ver como é que ficou, galera Rapaziada A gente tá com o carro Do amigo nosso aqui, ó Pensa numa nave É um Audi A3, rapaziada Eu tô todo emocionado aqui dentro Mas é o seguinte, galera O que a gente vai fazer, ó O Paulo tá na frente Eu já vou passar dele ali E vou cravar 80 por hora Aqui no carro Aí, eu vou dar um sinalzinho De alerta pra ele E aí ele vai fazer a comparação Lá no pântano da 112 Claro, galera Isso aqui é só um testezinho rápido Pra ver se ficou mais longo ou não Aparentemente, tô achando Que já ficou mais longo Mas vamos ver Depois desse testezinho E claro, a gente vai fazer mais teste Pra ter mais certeza Que esse teste aqui não tem nada a ver É só pra ver Fazer um tiro rápido assim Só pra ver Se mudou alguma coisa ou não Beleza? Ó, vou passar dele aqui agora Mas vou te falar que tá andando, cara Ó 110 aí Ó aí, galera Passei do pau Vou dar um sinalzinho de alerta Quando eu tiver nos 80 por hora Tá quase Peraí, pô Agora, pode dar Ó, sinalzinho de alerta Aí, rapaziada Ele vai comparar com o painel da 112 E com o GPS que ele tem na mão lá Que... O GPS não O aplicativo de velocidade Ele vai comparar lá Se tá em 80 E aí Depois a gente Ver certinho Se tá em 80 Lá também Porque aqui tá em 80 Vocês podem ver Cravada Já tá encostando atrás Beleza, galera? Pra nós saber agora É só Nós chegando em casa mesmo Vou dar uma esticadinha Pro 100 aqui agora Ó, 100 Dá um sinalzinho de certo também Aí Agora a gente vai Manter um 100zinho Junto ali Daqui a pouco ele vem Bom, rapaziada Depois a gente chegando em casa Hoje eu não vou gravar mais muita coisa Só tô gravando mesmo Pra deixar vocês bem Bem cientes de tudo que estamos fazendo Galera, a partir de hoje, rapaziada Eu tava pensando Eu vou gravar tudo o que a gente faz, galera Não é só nossas viagens Nossas incomodações com caminhão Não, eu vou gravar o nosso dia a dia Entendeu? Eu até nem ia gravar esse vídeo aqui agora Porque de noite é ruim Mas eu falei Não, eu vou começar a gravar toda a nossa rotina Então, galera A partir de hoje aqui no canal Não vai vir só vídeo de caminhão Vai vir tudo o que a gente faz, galera Nosso dia de rolê Nosso dia de aproveitar Nosso dia de se incomodar Nosso dia de mexer em caminhão Beleza? Então, se vocês querem, galera Que eu gravo mais esse tipo de conteúdo Pra vocês aqui Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar lendo E vou saber a opinião de vocês Beleza? Quem quiser mais conteúdo Sobre a nossa vida, rapaziada Que a gente faz no dia a dia Deixa aqui nos comentários Beleza? Bom, agora vamos pra casa, rapaziada Tamo indo, na verdade, né? E o Paulo já tá vindo Amanhã, rapaziada Eu vou continuar esse vídeo Amanhã de dia Eu converso com o Paulo certinho Ver o que ele vai me falar E também A gente vai dar mais um rolezão Pra testar 112 Positivo, galera? Deu Bom, galera Hoje é outro dia Chegamos em casa ontem à noite, né? Vocês viram que a gente tava vindo pra casa E agora vamos ali ver com o Paulo Qual que foi a primeira impressão dele, rapaziada Sobre o diferencial Se ficou mais longo Ou não ficou mais longo Vamos ver Bom, vocês viram como é que a gente fez, né? Um testezinho rápido Pra ver se ficou mais longo Agora a gente tem que saber com o Paulo Pra ver se mudou Ou não mudou, né? Porque só dirigindo mesmo Pra te saber E ele, como tá todo dia no caminhão Ele sabe dizer se Já ficou mais longo ou não ficou O que que tu achou disso aqui? Já ficou mais longo ou não? Pouca coisa Pouca coisa? Então vai ter que botar um pião e coroa maior ainda É, porque ela não Porque tu viu? Aquela hora que eu dei sinal de luz Tava em 80 Ah, mas Dava dando 70 por hora Acho que nem 5 Ô, louco É que acho que o carro também não marca muito certo, né? Deu 5 por hora também 5 a mais? Ah, não Pelo aplicativo Então não mudou quase nada, galera A lei é o Coi já tava lá pra trocar o O Maia, né? É, galera Eu vou explicar pra vocês O que que mais aconteceu aqui nesse Qual que foi o Maia A nossa intenção nesse diferencial, rapaziada? Eu acho que vocês viram, né? Eu tava mostrando esses tempos aí pra vocês Acho que até o Paulo também mostrou Que o nosso diferencial antigo, rapaziada Tava vazando muito óleo Mas não era retentor O retentor a gente trocou várias vezes Até na época que eu viajava junto com o Paulo A gente trocou o retentor várias vezes Mas ele voltava a estourar Por quê? Aquele outro diferencial que a gente tinha, galera Ele tava empenado Como assim empenado, rapaziada? O diferencial, ele tava torto, mano Eu não sei se já foi dado muito pau naquele diferencial Sei lá o que aconteceu Muito peso Muito peso, é Muito peso carregado Aí o diferencial, ele não tava retinho as rodas assim, galera As rodas ficavam um pouquinho fechadinhas pra dentro Era onde estourava o retentor E acabava gastando mais pneu também Então a nossa intenção, galera Primeiramente foi trocar toda a carcaça Pra arrumar sobre isso Parar de estourar o retentor Que vivia estourado naquela roda lá E vazando óleo E parar de gastar pneu, né rapaziada Que ele gastava pouquinho Mas gastava mais do que o normal, né Só que agora Esse diferencial que o Paulo pegou Ele é pouca coisa mais longo Do que o que a gente tinha Então o que a gente vai fazer agora? Como a gente já resolveu O problema da carcaça Que tava vazando Agora a gente vai pular Pra as partes do pinhão e coroa A gente não tinha certeza, rapaziada Até o Fernando Maia lá Ele falou, ó Vem aqui, busca um diferencial E coloca no caminhão Pra ver se vai ficar mais longo Como vocês querem Realmente já ficou mais longo Só que não ficou tudo como a gente queria Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai voltar lá pro Maia Não essa semana Daqui uns dias Daqui uns dias o Paulo vai voltar Na mecânica Maia Pra pegar um mais longo, entendeu? Porque a parte difícil já foi feita, galera Que era a parte de trocar ali Toda a carcaça Onde tava vazando Essa era a parte mais difícil Agora pra trocar pinhão e coroa É jogo rápido, rapaziada É fácil, então Não, na verdade não vai trocar só Coroa e pinhão É o miolo aí É o miolo, rapaziada Um chama de porquinho Mas é, vou falar pra vocês É toda essa batata ali, ó Vão arrancar fora essa batata ali E vão botar uma mais longa ali E também na outra carcaça que nós tinha Ela não aceitava as partes maiores Pra dar mais... Não, mas nem nessa nem aceita Não? Não Então tem que trocar tudo também? Não Você ia lá e disse que ele tinha uma 10,33 Eu acho que você confundiu lá Ah, tá A 10,33 fica longa Essa é 9,35 Ah, tá Então também quem pediu, galera Esse aqui que foi colocado agora É um 9,35 Ele ficou pouca coisa mais longa Do que a gente tinha O que a gente tinha, tu sabe dizer qual que era? 8,35 8,35? 3 33 Então O nosso era 8,33 Agora foi 9,35 E o mais longa é 10,33, né? Pra essa carcaça sim É O mais longo pra essa carcaça é 10,33 10,33 É isso que a gente quer colocar aqui Então daqui uns dias o Paulo vai estar voltando na mecânica maia Pra estar arrumando isso aí Mas a pior parte, galera Que era vazar óleo, né? Jogar dinheiro fora Que estava vazando demais E parar de gastar pneu já foi feito Não tinha freio, né? E não tinha freio, é verdade Esse eixo era muito ruim de freio Galera Porque Era tudo, nossa Era tudo virado num bagaço aqui, mano As quick era pra baixo Nossa, era virado num bagaço Então agora pelo menos já Uma boa parte do que tinha que fazer já foi feito Foi Parado com esse negócio de vazar óleo Parado de gastar pneu por estar torto E também os freios agora foram arrumados Beleza? Então como eu estava falando Uma boa parte do serviço agora foi feito, galera Além de ter trocado essa carcaça Essas coisas aí Foi trocado as panelas de freio também Que estavam bem gastas, né? Estavam gastas Estavam feitas É, galera A panela de freio ela vai criando tipo uma covinha pra dentro, entendeu? E a nossa já tinha uma baita de uma rebarba Aí agora foi trocado também as duas panelas de freio E também as lonas de freio Vamos ver se dá de ver aqui as novinhas Nossa, essa daqui é a original, tá? Não é a original? Essa é a 124 Ah, é verdade Essa é a espanada de freio, galera Espatinho e tudo Foi colocada do 124 agora, galera Então vai ficar mais canhão ainda os freios O freio ficou bom agora É? Galera, eu também Eu não sei se eu falei pra vocês Mas a 112 era muito, muito, muito ruim de freio Não sei se na época que eu viajava eu falava Mas era ruim de freio pra caralho, galera Então agora vai dar um gaisão mais top no freio também Porque como eu falei Era tudo uma gambiarra aquele eixo da tração ali As quickas eram por baixo E as quickas tem que ser pra cima As panelas de freio estavam meio gastas Então agora com as panelas de freio novas Ainda mais do 124 Com as quickas certinho por cima Vai dar uma boa diferença no freio Na verdade agora o Paulo tem que ver, né? Carregar pra ver como é que ficou o freio Mas é pra ter ficado melhor, né, rapaziada? Beleza então, galera? Pra matar uma saudade aí Que vocês estão pedindo, galera? Tá aí, rapaziada Aí Beleza? Vamos ver se daqui uns dias A gente faz uma viajada com ela Aí o Paulo fica com a mula uns dias ali Eu pego a 112 E vou com ela Pra gravar pra vocês aí Ah, rapaziada Quero dar um grito pra vocês aqui Sobre o negócio É, galera Quero dar Só vim dar uma dica pra vocês Sobre lona e corda, rapaziada Da Anchor Fix lá Beleza? Quem estiver precisando de lona, corda Passa na Anchor Fix ali na BR-101 Sentido Joinville No posto Sinuelo, rapaziada Pra quem não sabe Nossas cargas com a 112 E... É tudo amarrado e enlonado com as... Com as lona e corda da Anchor Fix, galera Aqui na descrição tem todos os contatos deles É... Quem estiver precisando de lona... Tudo na linha de corda, catraca, cinta, é... Lona é com a Anchor Fix, beleza? Inclusive, quando o Paulo carregar, rapaziada Vamos mostrar pra vocês a lona bem estendidinha Bem certinho pra vocês ver como é que é As coisas da... As coisas da Anchor Fix Pensa num carguinho que pia a turbina ali Ó... Pintizão na turbina, velho Vai assobiando ali, né? Chega a ser chato, né? Ai, rapaziada Esse cara aí Ele passa todo dia de manhã aqui, cara Na frente de casa piando, velho Quando a gente tá dormindo A gente acorda, cara Com a piada da turbina ali Tá doido? Sabe aquela musiquinha de antigamente Quando a gente era criança Que um elefante incomoda muita gente E dois elefantes incomodam muito mais Agora aqui em casa é caminhão, rapaziada Um já incomodava muito Agora imagina dois É... A mula véia tá me incomodando de novo Com a embreagem, velho Fiquei sem a embreagem de novo Então, galera A embreagem tá me incomodando de novo Eu vi que tá vazando em outro lugar Vou descer aqui embaixo agora, galera E... Vou sangrar ela E vou ver se eu vejo aonde que tá vazando Pra eu poder arrumar isso aí Porque até não falei pra vocês Mas nos últimos vídeos aí, cara As últimas viajadas aí Tá me vazando muito E eu tô ficando sem a embreagem, velho Tem que ficar completando o fluido direto, velho Primeira coisa é abrir aqui, né, galera Pra sangrar a embreagem da mão Tem que ser por baixo Quem não sabe Aí eu tenho que abrir ali o... O tamborzinho E deixar vazar pra cima É, galera Caminhão, velho É foda É a vida toda Tá mexendo Não adianta Não adianta Tem gente que fala É, porque vocês não fizeram uma revisão Antes, não sei o que lá Não tem como a gente fazer uma revisão, galera São muitas coisas, rapaziada Um caminhão Não é pegar um carro ali Ah, vou lá mandar trocar correr dentada Trocar rolamento disso Rolamento daquilo e pronto Caminhões são, bicho Muito mais coisas do que um carro, rapaziada Então pra gente ir arrumando É ficando empenhado na estrada mesmo, rapaziada Vai, tipo Que nem, ó Eu fiquei empenhado esses dias Que estoura a mangueirinha Ali eu sei que já não vai incomodar Porque eu arrumei Sobre as partes que eu fiquei empenhado Que me incomodou As partes de mangueira de diesel Já parou de incomodar Então eu sei que ali já tá garantido, entendeu E assim vai, galera Agora embreagem Vou ver o que tá vazando em outro lugar ali Vou arrumar E eu sei que ali já não incomoda mais também Obrigado Obrigado